Concreto permeável Alternativa para aumentar a permeabilidade de pavimento submetido a cargas reduzidas, o sistema precisa de cuidados de especificação, instalação e manutenção adequadas. O concreto permeável, ou poroso, é a última etapa do sistema de drenagem. Tecnologia ainda inovadora no Brasil, o material vem sendo adotado por construtores para atender ao que as legislações pedem em relação à infiltração e permeabilidade na pavimentação de terrenos. Isso porque o concreto permeável permite que a água das chuvas passe através dele e seja armazenada nas camadas inferiores, base e subbase, até ser conduzida ao lençol freático e por meio do subleito ou então levada ao sistema de drenagem da cidade, as gaps. Sem perder espaço de pavimentação, tem-se uma área pronta para absorver precipitações, evitando enchentes e realimentando o aquífero subterrâneo. A principal diferença entre o concreto convencional e o poroso é o índice de vazios do último. Enquanto o convencional é compacto e tem propriedades que o fazem enrijecer ao longo do tempo, tornando-o mais resistente, a característica do permeável é outra. Ele é feito a partir de material granular quase todo do mesmo tamanho, com a mesma granulometria. O uso do mesmo tamanho de agregados cria vazios, porque eles não conseguem ser preenchidos, explica Alfonso Virgílius, engenheiro da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, que tem mestrado em pavimentos permeáveis pela Universidade de São Paulo, USP. Um pouco de areia grossa, nada de fina, também permite que haja um bom volume de vazios. A quantidade de pedra, areia, cimento e água vai variar de acordo com a resistência que se busca ter no concreto. Quanto maior a resistência que se procura, menor será a permeabilidade. Para se ter mais permeabilidade, é preciso um maior volume de vazios, e portanto haverá menos resistência. Por isso, há limitações na aplicação do sistema de drenagem com concreto permeável. Ele é mais indicado para locais de menor solicitação de carga, onde a resistência é menos exigida, como ciclovias, quadras poliesportivas e estacionamentos. A resistência de carga é para tráfego leve. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com o local onde o projeto será instalado, como a de Vert Mariana Martioni, coordenadora de projetos de pavimento permeável na Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP. Deve-se verificar se não é uma área com risco de contaminação, já que a água infiltra para o solo e nenhuma região onde costuma ocorrer enchentes. Como funciona? A função permeabilizante do concreto permeável não funciona se não estiver associada à base e subbase granular. A água da chuva desce pelo concreto poroso e precisa ser armazenada na estrutura granular, que deve ser de pedra ou britas, com grande volume de vazios. Depois que a chuva para, a água que ficou armazenada nos vazios pode seguir dois caminhos. Ou vai para o subsolo, quando o subleito é propício para promover esse caminho até o aquífero, ou pode ir para um sistema de drenagem. Aí a água segue para os bueiros e boca de lobo da cidade, ou fica em piscinas de armazenagem ou reservatórios, a partir de onde pode ser reutilizado em espaços sanitários ou jardins. É reuso da água. As normas americanas dizem que quando o solo é propício, em 72 horas a água armazenada é absorvida e lançada no aquífero. Se o subsolo é compacto e impermeável, argiloso, por exemplo, no entanto, a água que fica na base e na subbase não consegue ir rapidamente para o lençol freático, e fica acumulada no reservatório granular. Neste caso, as camadas de pedra da estrutura podem encher e transbordar pela superfície, voltando para cima do concreto poroso. Vantagens do concreto permeável Proteção no sistema de drenagem Pode ser usado como via para pedestres, estacionamento, ciclovia, piso de quadras poliesportivas. Ajuda a diminuir enxurradas e enchentes Possibilita a reutilização da água da chuva Realimenta o aquífero subterrâneo Atua como filtro, impedindo que impurezas e metais pesados atinjam o lençol freático Permite melhor aproveitamento de terrenos E pode ser usado como zona de transição em barragens, junto aos maciços rochosos A recomendação é fazer o cálculo para a espessura do projeto baseado em duas premissas A própria resistência do concreto e a quantidade de chuva E o cálculo hidrológico, com referência a uma chuva de exceção que ocorra em intervalos de 10, 25, 50 ou 100 anos Em São Paulo, a normatização para a microdrenagem tem como base período de retorno de aproximadamente 10 anos Nesse cenário, a construção de sistemas de drenagem fica dentro da margem de segurança A base e a subbase são executados em um degradê de gradação Com as pedras de no máximo 3,8 graus de diâmetro Primeiro as pedras maiores, depois as pedras menores e por último o pedrisco Faça uma camada de 10 a 15 cm de brita, por onde passa o rolo compactador vibratório E mais outra camada Grandes profundidades não são necessárias para a instalação da estrutura O pavimento ganha na área, armazena a água como um piscinão Rasinho, mas um piscinão, explica Virgílius Que experimentou o sistema de drenagem com blocos intertravados de concreto poroso Em um projeto de estacionamento construído na USP O concreto tem que ser aplicado com cuidado, não podendo ser jogado nem alisado E deve ficar rugoso Também não pode ser desempenado para não fechar as possibilidades da água entrar Pisos, drenantes e combatação Os pavimentos permeáveis foram bastante estudados na década de 70 nos Estados Unidos Como uma forma de evitar aquaplanagem, reduzir ruído, ofuscamento do farol dos carros e efeito de spray Mas acabaram abandonados Depois ressurgiram junto aos problemas de hidráulica na esteira de recarga dos arquíferos E como solução complementar de drenagem, não para transportes No final dos anos 90 e início dos anos 2000 O concreto permeável reapareceu como uma tecnologia para ajudar na drenagem das cidades Retendo água na fonte, impedindo-a de correr para córregos e reduzindo enchentes Os países onde essa solução está mais disseminada são Estados Unidos, França e Japão Todo esse negócio é muito recente, demora muito para que as coisas cheguem É novo até nos Estados Unidos Ressalta Arsino Vaqueiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem ABESC Independentemente do revestimento, pavimentos permeáveis são aqueles que permitem a infiltração da água O concreto permeável poroso, especificamente, pode ser produzido de duas formas Moldado em loco ou em peças pré-moldadas Virgílias aconselha cuidado na hora da aplicação dos dois métodos Se for a massa jogada em cima da base granular, a regularização pode ser feita com régua Se forem blocos, elas não devem ser colocadas em disposição aleatória Afim de terem resistência a deformações e não possuírem irregularidades na superfície O sistema pode durar até 10 anos, com a parte estrutural íntegra Mas é preciso tomar cuidado com a comatação, o entupimento das camadas superiores por sujeiras Estudos indicam que nos primeiros dois anos, a tendência ao concreto poroso Perder 50% da capacidade de permeabilização E continuar perdendo o resto gradativamente até fechar 7 anos Quando os vazios estariam entupidos na superfície No caso do concreto permeável moldado em loco A manutenção é feita com a retirada de 3 cm ou 4 cm da camada mais externa Que é substituída por uma nova Substituição Se o sistema for de blocos, as opções são trocar os blocos por novos Ou arrancá-los cuidadosamente e trocá-los de lado A face externa vira para a estrutura interna e é como se fosse criada uma retrolavagem Devido a granulometria, as peças de concreto permeável, que são o método mais fácil de serviço em uso no Brasil São mais caras do que as convencionais O sistema inteiro de pavimentação chega a custar 35% a mais Mariana, da ABCP, alerta, porém, que o custo de cada projeto deve ser pensado Levado em conta que o concreto permeável tem a função de pavimento e também drenagem Além disso, em boa parte das vezes, ele é utilizado para adequar o projeto à legislação Respeitando a permeabilização exigida pelos órgãos públicos Especificação Quem quiser especificar o sistema de drenagem com concreto permeável Deve fazer primeiro um orçamento base e de quantos metros quadrados de pavimento o drenante terá obra Quantos centímetros terá cada camada Quanto de material cada metro quadrado terá E qual a composição Quem já usou Em 2009, uma pesquisa na USP levou à construção de um estacionamento de 1.600 metros quadrados em dois tipos De um lado foi o sistema de drenagem com asfalto permeável Camada porosa de atrito, CPA E do outro foram usados blocos intertravados de concreto poroso Os blocos permeáveis absorviam a maior parte da água Mas o rejunte usado para unir as peças também tinha propriedades drenantes O projeto foi patrocinado pela Prefeitura de São Paulo A Secretaria de Infraestrutura e Obras em conjunto com o Centro Tecnológico de Hidráulica da USP E foi tema de dissertação de mestrado de Afonso e Virgílios Está lá até hoje Os dados continuam sendo coletados E o concreto poroso está dando alguns probleminhas de comatação Explica o engenheiro Para o experimento da USP Localizado em uma região onde chove bastante Os pesquisadores identificaram o valor máximo de altura de chuva equivalente a 6,2 cm As camadas de base e subbase foram feitas com 35mm com margem de segurança Edição Obrigado.